Música E aí Vamos lá no papoço. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Boa noite, bom dia. Boa noite. Boa noite para todos os que se torna. Tio, tio. Tio, tio. Kleist focus. É o primeiro lugar você. Vocês, reactive! Você, o Reino. Deixa esse assunto. Foi, isso é o primeiro lugar que vocês assistitam. Agora é muito bom, pés para a Ana. Fui, Gestéla, vou dar um pouco. Fui, Gestéla, vou dar um pouco. 100€, Ana, agradeço. Pais primeiro. Você se lembra de fazer as primeiras que a gente estava fazendo um pouco? Estou estrelando o ceguante e a que eu acolhava. Acolhava. E aí, você mudou? E aí, você mudou? Uma pequena biofobia. Essa é a maior equipe, a maior equipe, a maior equipe, É uma espécie de uma espécie de trânsito. Eu estou com uma espécie de manilhada. Aqui, quando você está com 4 vezes, você está com um pouco. Tentado. Fofar você agora? Não, não estou. História da período. A primeira vez. Fiquei. Fantástico. Essa história da período, quase 32 anos. Minha, porém, a dica e você cráteu o tempo de 30 minutos aqui, o período do jogo do jogo. Meus muito, mas era apenas o primeiro. Mariana, como você está? Como você está, Bricka. Estou tranquilo com a dica e você. Ok, estou bem. Boa sorte. Galaxia está em supermercado, para 100 euros. Para 150 euros. Estou mais com a 50 euros. Para 150 euros. Eu vou fazer o sigma. O Sigma. O Sigma, vai para o 7, então você vai ter essa equipe. Você está em sua equipe. É 150€. Ok. Ficou. Pode não ser mais um caixão, mas também pode ser mais um caixão. Pode ser. Vou falar o Rho. Rho. É, né. Sim, 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 sim. O que é o que é o que é? Não tem um pouco. Não me esqueça de ter nada. Aqui está o 500m, e aqui está o que é. Para o seu lugar, você está em seu lugar. Estou aqui, o senhor Thano. Thano, você está em casa. Você está em casa. Vamos lá. Grama. K. O que é que você vai fazer? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou fazer o top. Vamos? Vamos. 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 Aqui temos 20. O N. 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 O N т. O N. O N. E aí, eu vou te dar. O E. Bravo, bravo, bravo! O 500 é o seu, eu vou me agonizar agora. Eu vou te dizer agora o que está acontecendo aqui. Eu sei que você tem 32 anos, mas não sei o que é. Eu vou te dar 500 anos. Obrigado. Você está em 750 agora. Você está em excelente lugar. Eu vou te dar o Omicron. Omicron. Eu vou te dar um outro. Eu vou te dar um outro. É o E. Você sabe a terceira palavra? Você diz toda a primeira palavra? Então, eu vou te dar um. O que é isso? É o LAMBA. É o SIGURO! Bravo! É o LAMBA. É o LAMBA. O LAMBA. É 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 o LAMBA. O LAMBA. É 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 cor棒 multidão. É o LAMBA. É o LAMBA. É o LAMBA. É o LAMBA. Porque vamos começar a começar. Vamos para o próximo giro. Se acertou Marina, não vai ser o próximo.